MÁQUINA DE BALÕES Oi, amigos! Olá! Oi, Herói! Que bom te encontrar no Parque dos Balões! Amigos, gostariam de brincar com a máquina de balões de cores? Sim! Muito bem! Vamos brincar! Herói, você tá pronto? Claro que sim! Muito bem! Pula, 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 pula! Amigos, vocês sabem qual é a cor do balão? Sim! É um balão vermelho! Muito bem! Continuemos! Pula, 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 pula. Pula, pula, pula! Amigos, vocês sabem qual é a cor do balão? Sim! É um balão azul! Muito bem! Mais uma vez! Pula, 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 pula! Amigos, vocês sabem qual é a cor do balão? Sim! É um balão verde! Muito bem! Mais uma vez! Pula, 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 pula! Amigos, vocês sabem qual é a cor do balão? Sim! É um balão amarelo! É muito divertido, herói! Hoje aprendimos muitas cores enchendo os balões! Vamos nomeá-los! Sim! Um balão de cor vermelho! Um balão de cor azul! Um balão de cor verde! Um balão de cor amarelo! Que bom, amigos! Aprender juntos é muito divertido! Agora, continuemos com o seguinte vídeo! Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!